Melhores notebooks para comprar em 2023 em diferentes faixas de preço. É isso que eu quero trazer para você no vídeo de hoje, então bora lá. O vídeo vai ser em ordem de valor e todos os links estarão na descrição para você comprar o modelo certo. Pois é, tem muitos que têm o mesmo nome e você pode acabar se confundindo e não adquirindo aquele que eu estou mencionando aqui. E eu quero começar te mostrando esse modelo aqui da Lenovo, que é o Lenovo e DAPED 3i com esse modelo bem aqui. É um notebook para você ficar de olho pelo seguinte motivo, nós temos aqui o Windows 11 por um preço bem bacana, nós temos também 4 GB de RAM, 128 GB de SSD e nesse ponto aqui é importante você ficar de olho porque é um espaço limitado, então eu recomendo mais caso você for utilizar mais arquivos em nuvem do que propriamente querer guardar, armazenar dados dentro do notebook. Nós temos aqui um processador que é compreensível pela faixa de preço, que é o Celeron 4020, que para a tarefa básica ele vai te atender muito bem, então vale a pena você ficar de olho nesse notebook e nessa faixa de preço. Temos uma tela legal de 15.6 polegadas e o precinho no momento que eu gravo esse vídeo é R$1.599. Agora na faixa de R$2.000, eu te indico a você dar uma olhada no notebook da ASUS, o X515JA, nesse modelo bem aqui, que acaba sendo o principal motivo de adquirir ele se você necessita de um pouco mais de potência, porque aqui no caso nós temos o processador i3 e não o Celeron, como acontece no modelo da Lenovo. Então você consegue aí ter um desempenho um pouquinho melhor, superior, mas também é um notebook com uma limitação de espaço de 128 GB. Mas se você quiser mais espaço e mais desempenho, você precisa dar uma olhada nesse daqui. O Lenovo Ideapad 3i, está vendo como tem muitos modelos com nomes parecidos? Então é por isso que você tem que ficar de olho no link na descrição. E esse modelo é bom porque nós temos um espaço interno de 256 GB de SSD, muito mais o dobro do que o modelo anterior. Também já vem com o Windows 11. O seu processador é um i5 e você já tem 8 GB de RAM, então, poxa, você vai ter um melhor desempenho comparado aos outros dois modelos. Dá para você, com esse notebook, fazer trabalho de arquitetura, programação, utilizar para o home office, nos aspectos geral. Para estudar também, você não vai ter dor de cabeça nenhuma, dá para utilizar aí tranquilamente esse processador, só para você ter uma ideia, da 11ª geração. Tem modelos que são vendidos mais caro do que ele, que ainda é da 10ª geração. Então, vale a pena você ficar de olho nesse notebook da Lenovo, que a Lenovo está realmente trazendo alguns notebooks com uma boa faixa de preço. Esse teclado aqui dele é numérico, então você acaba tendo maior facilidade quando você quer aí escrever, digitar números, né? Agora, se você procura um notebook que é ainda com maior desempenho, vamos para a casa dos R$4.000 e já vamos para notebook gamer. Se você for gamer, já precisa agora ficar mais atento pelas informações que eu vou trazer aqui para você, que é o Lenovo Ideapad Gaming 3i, desse modelo bem aqui. Por que esse modelo eu achei bacana? Porque nós temos o Windows 11 presente, nós já temos uma placa de vídeo dedicada, então para gamer isso vai fazer bastante diferença. Nós temos aqui a GTX 1650, que por esse preço é um notebook muito bem aceito. O espaço dele é de 512 GB de SSD, temos aqui 8 GB de memória RAM, o que é muito bom com a possibilidade ainda de upgrade de até 32 GB. A velocidade é de 2600 MHz, então você vai ter aí um bom desempenho para jogos, para trabalho de engenharia, arquitetura, programação, você também vai ter aqui um bom desempenho. E esse tecladozinho que você está vendo bem aqui é um teclado retroiluminado. Está vendo esse branco que nós temos bem aqui aparecendo nele? Esse branco aqui é o teclado retroiluminado, que acaba sendo também da cor branca, dando um design aí bem bacana para ele. Agora já na casa dos R$5.000, eu indicaria você adquirir o Nitro 5 com esse modelo aqui. Por sinal, o notebook que eu estou aqui utilizando, para ver essas indicações que eu estou lhe dando, é um Nitro 5 também. Olha só, deixa eu mostrar aqui para você. Esse não é o modelo em questão ao qual eu estou lhe mostrando, é um modelo um pouco inferior, né, de alguns anos anteriores, que até hoje me atende muito bem. Já trouxe bastante conteúdo dele aqui no canal. Se você não viu, pode ver os vídeos anteriores, porque esse notebook foi realmente comprado para trabalho profissional. Aqui no caso a gente utiliza ele muito para edição de vídeos, mas também foi utilizado para trabalhos de projeto de engenharia. Minha esposa é engenheira, então ela utiliza ele para poder fazer projetos, e ela gosta muito porque atende para as necessidades gerais. Não somente de edição, mas também para trabalhos profissionais de engenharia. Então, é um notebook muito bom. Temos aqui uma placa de vídeo 33050, que é uma placa de vídeo superior ao que nós temos no modelo da Lenovo. Temos também Windows 11, 15,6 polegadas aqui presente, e ó, 144 Hz, com a resolução Full HD ainda presente. A Lenovo é apenas 60 Hz. Então, se você é gamer de verdade, isso vai fazer muita diferença para você, principalmente em jogos FPS, porque um modelo como esse traz para a gente aqui uma experiência de velocidade muito mais rápida. Em jogos com alta velocidade, você vai sentir muita diferença quando está com um modelo. Com uma tela de 144 Hz, comparado ao modelo de uma tela de 60 Hz. Além disso, nós temos a possibilidade aqui também de upgrade de memória RAM, só que ao invés de 32 Hz, aqui é 64 Hz a possibilidade de aumento, de upgrade. E olha a velocidade dessa memória RAM, 3.200 MHz, enquanto no modelo anterior era 2.666, era uma velocidade um pouquinho inferior. Então, vale a pena você ficar de olho no Nitro 5, hein? Posso falar aqui com autoridade, que é um notebook que atende muito bem para o dia a dia, para o trabalho, para os jogos também. Agora, se você quer investir em dar um pouco mais, vamos para o Dell. Dell G15, também um outro notebook aqui gamer, para você ficar de olho. Esse daqui, ele vem com AMD, o Ryzen 5 6600H. Ele tem um processamento melhor do que o modelo da Nitro 5, só que o investimento também, para você adquirir, acaba sendo um pouco maior. Diferente dele também, nós temos aqui 16 GB de RAM, enquanto o outro só tinha 8. Mas nos outros aspectos gerais, eles acabam sendo muito semelhantes. Até aparece aqui como opção, caso você está vendo esse modelo, um outro para você poder adquirir, comparar os itens similares. Esse daqui acabou, olha só. Eles são muito semelhantes, diferença maior o processador e também a quantidade de memória RAM. O tamanho da tela vai ser igual, a placa de vídeo aqui presente também vai ser igual. E também tem que levar em consideração, é claro, o design, né? Qual deles você mais se sentiu atraído em querer adquirir, mas o investimento aqui é um pouco maior, saiba disso. E eu trago essa opção aí também para você. Mas aí você pode ficar falando, eles dizem, eu quero realmente pegar um notebook, explosão, aquele, bala na agulha mesmo, não estou me importando com o preço para adquirir. Então vamos lá, vamos dar uma olhada em outro notebook da Acer. Não é Nitro 5, é o Predator Helios 300, nesse modelo aqui. E diferente dos outros, esse vem com o i7 presente. Também já tem Windows 11, 16 GB de memória RAM, temos 502 também de SSD e vem com a RTX 3060. A RTX 3060 é muito superior a 3050. Essa diferença de 10 não é pouca coisa não, é muito mesmo. E você vai notar caso pegue um e tenha a possibilidade de utilizar um outro, principalmente em jogos. Além disso, esse modelo aqui em questão, ele tem a capacidade de você colocar duas memórias RAM de 32 GB para dar um total de 64 GB, assim como acontece no modelo Nitro 5, com uma velocidade de 3200 MHz. Algo muito bom, velocidade também bem alta, assim como acontece com o modelo da Dell, assim como acontece também com o modelo da Nitro 5. E com isso, eu fecho para você as indicações de melhores notebooks para você adquirir agora em 2023. Todos os modelos gamer dá para você utilizar para trabalho e para jogos também. Estudar nem se fala. Os modelos anteriores dá para você também trabalhar e jogar, mas vai ter algumas limitações dependendo do uso que você vai fazer. Se você quer editar vídeo, quer editar foto, todos os modelos gamer vai te atender bem legal. Programar pode pegar praticamente qualquer um deles, principalmente o modelo de 2000 para cima. E para jogar, já falei, ele é notebook, é gamer, então é para jogo, é para você aí se divertir. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, vem fazer parte da família, vem sempre fazer uma compra inteligente clicando nesse botãozinho. Só de você clicar em inscreva-se faz uma diferença gigante na sua vida. E dá uma olhadinha também lá no nosso novo canal, CompraFest, vídeo novo quase todo dia. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.